Olá, o programa Brasil Voluntário vai selecionar 7 mil pessoas que vão atuar durante a Copa das Confederações. O plano será lançado daqui a pouco em Brasília, ao vivo do Ministério do Esporte. A repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela? Malu, vão participar dessa cerimônia o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, além de outras autoridades. Aqui vai ser lançado o site Brasil Voluntário, que pode ser acessado pelo portal da Copa 2014. Neste site, o www.copa2014.gov.br, o interessado vai criar um perfil com login e senha e vai passar por seis etapas deste cadastro. Daí, ele vai receber um e-mail e vai desbloquear essa conta, que vai ter a foto do perfil e também informações, como dados pessoais, formação acadêmica, área de trabalho, a área que ele quer atuar e também a preferência e a região, o estado onde ele quer trabalhar. Os selecionados vão fazer parte de uma rede social fechada, onde ele pode acessar uma cartilha com informações e trocar também mensagens, informações com outros voluntários selecionados. Lembrando que no segundo semestre de 2013, vão ser selecionados os candidatos a voluntariado que vão trabalhar na Copa do Mundo de 2014. Malu. Obrigada, Daniela. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento do programa Brasil Voluntário. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.